Foi não, pô, a gente inteira nós tava, tem aquela saídazinha, aí nós tava ali, né, nós não tínhamos lá pra aquela parte de fora Meio, nós tava indo adentro ao dourado, aí veio dois meninozinhos, são bem novinhos, eles queriam tirar foto Aí já tinham reconhecido a moto da Sam, que a Sam deixou lá fora, botar dentro do estacionamento Aí eu ia até falar pra ela, aí os caras já tinham picado a moto dela Aí essa menina, viram os caras de trás do carro só indo pra moto da Sam Aí ela tava lá tirando foto, aí depois me chamaram, né, pra me tirar foto, eu fui Eu já ia saindo lá pra fora, não tem Aí, aí foi na hora que ela saiu pra pegar a moto, aí ela voltou Aí quando ela voltou, eu peguei e falei pra ela, ó, é doido Aí foi bem na hora que os caras passaram, aí voltaram, não tem Aí ela já ficou ligada Aí o povo lá do clube também se ligou, tá ligado, porque os caras já eram só passando Aí ela ficou até falando assim, rapaz, esses caras aí querem a moto, esses caras aí querem a minha moto Aí a menina que tava com nós, rapaz, é oi sujo, eu oro, até doido Aí eu só sei que eles passaram quatro vezes, né, eles pararam de passar Porque eles perceberam que o povo tava tudo olhando, insegurando, todo mundo Aí ela já ficou com medo, não tem Aí nós ficamos lá marcando aí Nós ia deixar a moto lá, ia vazar de Uber, não tem Só que aí eu peguei e fiquei, rapaz, eu tô indo embora, não vai dar em nada não Desacreditei, eu fui burra demais, fui muito burra Aí até doida, ela até falou assim, rapaz, eu vou ligar pro Zom O Zom escoltar nós Aí eu até fiquei assim, é Aí a minha Liz que tava com nós, não, velho, não vai chamar o Zom não, o Zom não Aí o rapaz, acho que eles não vão voltar não, pô Aí nós olhamos tudo, saímos voada, pô, mesmo voada, olhamos, não tinha ninguém Chegou bem perto do Linco, não sei se sabe onde é o Linco, né Que a menina olhou pra trás Ele estava vindo, tá ligado, vindo, voado Aí nós saímos na avenida, tá ligado, voado, pô, nós estávamos com o Z na moto E a menina só atrapalhando, ei, doido, eles estão vindo, estão vindo Eu, hein, Liz, cala a boca, parceiro Ei, Sam, não olha pra trás não, minha filha, só mete marcha Só que aí a Sam ficou nervosa, pô, quando chegou na toca do bode, bem na esquina Que ela era pra entrar na rua, ela foi subir, tá ligado Aí tinha uma calçadazinha alta pra ir pra subir pra outra avenida E não deu, não deu não, dava pra subir a moto não, pô Eu fui só pular da moto, aí a menina já tinha pulado Aí foi na hora que ela pulou, doido Aí os cara perdeu o vagabundo Aí só na cabeça, doido Aí os cara ainda deram dor pro meu rumo Eu só correndo, fazendo zigue-zague no meio da avenida, doido, no pânico Pensei que eu ia morrer também, doido, os cara tava de pistola Não couve a pistola, ô meu filho Foi pelo menos Pensei que eu ia morrer TeBrutas Pensei que eu ia morrer